O leite materno é o alimento mais completo que uma criança pode receber nos primeiros anos de vida e traz diversos benefícios para a saúde, e não só para o bebê, mas para a mãe também. Nós estamos na Semana Mundial da Amamentação e o tema de 2022 é Educação e Apoio. A campanha esse ano busca fortalecer a capacidade das pessoas de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno em diferentes níveis da sociedade. E é sobre isso que a gente conversa agora com a doutora Márcia Misrai, que é pediatra. Seja muito bem-vinda ao Mãe Adverso. Obrigada mais uma vez por esse convite tão gostoso aqui. Quando a gente fala então de amamentação, criança, mãe, pai, a gente sabe que a convidada da vez vai ser você, porque você consegue esclarecer todas as nossas dúvidas. E para a gente começar, quais são os benefícios então do aleitamento materno para o bebê? É. O aleitamento materno, ele só tem benefícios, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. O alimento mais completo, né? Que um bebê pode receber. E ele tem a quantidade completa de proteínas, de gordura, de aminoácidos, de lipídios, de glicose, dos sais minerais que o bebê precisa e o mais importante, das imunoglobulinas, que é o que dá imunidade, é o que faz toda a diferença na vida do bebê, é a imunidade que ele recebe pelo leite materno. E também tem, claro, os benefícios para a mãe que está amamentando. Quais são esses? Sim. A mãe, ela, desde o primeiro momento, que a gente chama de golden hour, que é quando o bebê já vai para o peito logo após o nascimento, e que ele começa a sugar ali, já diminui o risco de hemorragia no pós-parto, então diminui o sangramento. As mães que amamentam pelo menos um ano, tem um risco muito diminuído de câncer de mama e de ovário. Os benefícios de retorno ao ganho de peso dela, pelo gasto calórico da amamentação, e todo esse vínculo, esse emocional que ela tem ali no contato com o bebê, isso emocionalmente também é muito bom para ela. Doutora Márcia, apesar desse ser um processo super importante, como a gente está falando aqui, nem sempre ele é fácil. Sim. Ele vem aí cheio de dificuldades. Quais são as principais dificuldades que a gente tem nesse aleitamento materno? O que a gente vê inicialmente é a primeira semana. A primeira semana é uma semana difícil para tudo que a gente está começando na vida, na verdade. E o amamentar, ele requer essa dedicação e apega, porque assim, quando o bebê consegue se organizar com a mãe, com a pega correta, ele não machuca o peito da mãe. Então, nessa primeira semana, é que a rede de apoio dela tem que estar muito presente para ajudar, para que a pega seja efetiva, seja correta, para que ela beba uma boa quantidade de água, para que ela tenha uma alimentação saudável. E com isso, ela consiga vencer essa primeira etapa de dificuldade da amamentação. Outra coisa é o que a gente ouve muito falar, o leite é fraco, o leite não sustenta, e nada disso é verdade, né? Porque cada leite é adequado para o seu bebê. Eu falo que a natureza é tão perfeita, que a mãe do prematuro produz o leite que ele precisa naquele momento, para o seu bom desenvolvimento. Então, o leite materno é saúde pura, e depois que a gente vence essa primeira etapa, vai até um, dois anos numa boa. Você falou um pouquinho sobre a importância da rede de apoio, né? Que é fundamental nesse momento, não só para a amamentação, mas para todos os aspectos que acontecem depois da chegada do bebê. De que formas, então, que as pessoas, da família, os amigos, enfim, essa rede de apoio podem contribuir nesse momento? É, eu acho que o principal é não atrapalhar. Já é um ótimo começo, né? É não cobrar, não ficar em cima dessa mãe, passar tranquilidade, passar segurança, passar para ela a certeza que ela vai conseguir. E que se por um acaso ela não conseguir, ela vai ter apoio também. Porque a gente não pode cobrar a amamentação. Amamentação é uma coisa que tem que fluir. E se em algum momento ela tiver alguma dificuldade maior, ela precisar de ajuda, ela precisar de apoio, a rede de apoio tem que trabalhar para isso também. E é manter esse ambiente de paz, sem cobrança, evitar as visitas, né, gente? Nesse primeiro mês do bebê, você está se adaptando a tanta coisa, aquela casa cheia de gente, evitar isso tudo. E ajudar. Existem doulas, consultoras em amamentação, técnicas de enfermagem, que nessa primeira semana também podem fazer parte da rede de apoio, ajudando nessa pega correta. Isso é fundamental também. Infelizmente, é comum a gente escutar relato das mães dizendo que parece que o corpo da mãe é público, né? Pois todo mundo quer dar um pitaco, quer emitir aí uma opinião sobre a amamentação. Como que a mãe pode lidar, né, com esses problemas aí ao redor dela? A hora de falar, não, aqui sou eu que, né, toma o partido disso? Eu acho assim, ela deve seguir alguém que ela confie, né? Um pediatra que ela possa confiar. Hoje a gente tem redes sociais, né? Eu mesma tenho as minhas orientações para as mães, né, no Instagram. A gente tem várias pessoas que falam coisas sérias. Então, é seguir isso, sorria e a gente brinca, né? A gente tem uma boca e dois ouvidos, né? Então, o que não foi importante, deixa entrar de um lado e sair do outro, sorrir para todo mundo. Não discutam. Porque as pessoas vão falar, as pessoas dão palpite e manda você dar chupeta e manda tirar o menino do peito, que o menino não sai do peito, que mama toda hora. Eu que sou pediatra, quando eu tive a minha primeira filha, que mamou bastante, meu menino também mamou bastante, as pessoas falam, mas você só fica com essa criança pendurada no peito? É um momento, é um momento que você está amamentando e que faz parte, né? Então, é ouvir menos, dar menos atenção ao que todo mundo fala também é importante. A gente tem ouvido falar muito hoje em dia sobre a amamentação em livre demanda, né? Que está sendo aí uma coisa que é talvez mais falado. Então, aproveitando esse gancho aí, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Os primeiros seis meses, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial de Saúde, a Academia Americana de Pediatria e todo mundo que entende de saúde de bebê recomenda que os primeiros seis meses seja leitamento materno exclusivo. Não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de chupeta, não precisa de mamadeira. E a gente vai conhecendo o nosso bebê e sabendo os momentos que ele quer mamar. Porque o bebê não mama só por fome. Ele mama porque está com sede, porque está com sono, porque quer um carinho, porque está cansado, porque está com frio, porque está com calor. E a gente vai entendendo a linguagem dele. E a partir dos seis meses até em torno de dois anos de vida, a gente mantém o aleitamento materno, mas aí já de uma forma mais organizada, porque já tem a introdução alimentar. Reforço que é sempre com alimentos saudáveis, né? E ele almoça, ele janta, ele come frutas e segue no aleitamento até em torno de dois anos de vida. E afinal de contas, existe uma forma certa, correta, de amamentar, seja na posição do bebê, seja frequência, tempo, ou é importante a gente respeitar a individualidade? Eu acho que é muito individual. Não tem uma posição melhor, um horário melhor. Eu acho que a gente tem que sempre conversar e cada mãe vai se entender com o seu bebê. O que eu acho importante? Conforto. A mãe tem que estar em uma posição confortável, de preferência recostada, com apoio, um apoio de braço para que o bebê possa se aconchegar com ela. Mas tem mãe que fala que nessa posição não está bom. Tem mãe que amamenta em pé, tem mãe que gosta de ficar mais deitada, a gente só pede para ter cuidado, porque se o bebê ficar muito retificado, pode dar otite. Mas a gente tem que respeitar esse binômio, né? Porque é um binômio mãe e bebê, eles dois que se entendem. E quando a gente respeita, dá tudo certo. Isso aí, bom demais. A gente vai continuar o nosso bate-papo daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e você aí de casa se quer participar do nosso bate-papo, mandar uma pergunta para a gente, você aí que é gravidinha, mamãe, papai, vovó, vovô, enfim, todo mundo da família que tem alguma dúvida sobre o aleitamento materno, manda sua pergunta para a gente que daqui a pouquinho a doutora Márcia vai responder ao vivo para você. O nosso WhatsApp está aparecendo aqui na tela para você e a gente volta já já. Música Música Vem Diversa tá de volta, agora são 10 horas e 14 minutos. O aleitamento materno é a estratégia que isoladamente mais previne mortes em crianças menores de 5 anos e autoridades de saúde apoiam o aleitamento materno até os 2 anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Mas apesar dessa importância, nem sempre a lamentação é fácil, ou até mesmo possível para muitas mães. E é sobre isso que a gente conversa hoje com a pediatra Márcia Misraik, que está aqui com a gente. Mais uma vez, doutora Márcia, seja muito bem-vinda, Mãe Adversa, a casa é sua já, né? E a gente começou o nosso programa falando um pouco sobre a importância da amamentação, sobre os benefícios para a saúde da mãe, do bebê, a importância da rede de apoio, a importância de ter um bom embasamento, ter o apoio de um profissional que vai realmente te ajudar para que você não fique sendo deixado a levar pelas informações que te cercam, de várias opiniões, enfim. E um problema que a gente infelizmente ainda enfrenta, que muitas mães ainda enfrentam, apesar de a gente já estar em 2022, é com o julgamento com relação à amamentação em público, em ambientes públicos. Muitas pessoas ainda olham para aquilo como se fosse algo errado, que não pode, indecente, enfim. O que não é o caso, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre a importância de respeitar, né? É muito triste esse desrespeito ainda acontecer, né, gente? Porque, na verdade, amamentar é divino, né? É uma coisa, assim, da natureza, é de Deus mesmo. Então, isso não pode ser sexualizado. E o bebê mama a hora que ele quer mamar. Então, assim, existem muitos lugares, inclusive shoppings, que tem um espaço para a mãe amamentar, para ela também não ficar exposta. Mas eu sempre falo assim para a mãe, para a mãe, coloca um paninho aqui, para as pessoas também não ficarem olhando, né? Porque, infelizmente, as pessoas não têm muita noção e ficam ali olhando. E deixa o bebê mamar à vontade, fica aqui com o seu bebê, joga um paninho aqui para se proteger. Mas, assim, é absurdo as pessoas ficarem olhando, ficarem analisando. Hoje, assim, as coisas são tão liberais, né? As pessoas usam o biquíni que querem, vão para os lugares da forma que querem. E por que vão julgar uma mãe que está fazendo um ato de amor? E que, provavelmente, todo mundo que está julgando já amamou também. Exatamente. E a gente recebeu participação do pessoal de casa. Ai, que delícia! Da Marina, de Itaú, de Minas. Gostaria de saber se pode amamentar estando grávida, pois eu tenho um bebê de um ano que ainda mama, e eu estou com medo de fazer isso mal para ela. E aí? Isso chama amamentação em tandem, que é quando você tem uma criança maior que mama, e um bebê que está nascendo, que vai mamar também. Isso é permitido, sim, depende da sua vontade. Muitas mães, quando engravidam, preferem parar de amamentar, até por uma questão de logística e de dificuldade. Mas, essa semana mesmo, eu tive um parto de uma mãe que a neném dela está com um ano e sete meses, nasceu ou outra, e ela já está amamentando os dois. Eu falo que a natureza é tão perfeita que parece que você se reinventa e cada leite serve para cada idade. Pode, não tem proibição nenhuma, desde que você, mãe, se sinta bem com isso. Excelente. Mais uma vez, sem julgamentos. Exatamente. Muito obrigada, Marina, pela pergunta. E felicidade aí para os dois bebês aí, que talvez esteja vindo aí, e o que já nasceu. E aí, uma coisa que, em muitos casos, o aleitamento materno pode acabar não sendo possível, né? E o que pode causar esse problema? Na verdade, não é um problema. É uma realidade que acontece com muitas mães. Volto a falar da importância de nós, profissionais de saúde, estruturas governamentais, família, rede de apoio e amigos, apoiarem essa mãe. Porque o que a gente vê? Toda mãe faz o seu melhor para o seu bebê. Isso é uma realidade. Eu nunca vi, é raríssimo uma mãe falar assim, ah, eu não quero, eu não vou tentar. Toda mãe tenta, toda mãe quer. A mãe do prematuro que está lá na UTI, está lá tirando leite para ele. Então, quando não é possível, vamos apoiar essa mãe. A gente não mede amor pelo peito. ninguém deixa de amar ou se relacionar ou ter um contato com o olhar do seu bebê porque não está amamentando. Então, essa mãe precisa de apoio sim e precisa saber que o amor dela está ali do mesmo jeito. E nos últimos anos, a gente está acompanhando aí um movimento crescente a favor mesmo da amamentação, do aleitamento materno, mas que muitas das vezes isso gera uma pressão a mais, como o seu bebê tem que mamar no seu peito. E aí, essas mães sentem essa pressão e, se elas não conseguem, ficam se sentindo culpadas, né? Então, é importante a gente achar o equilíbrio também nesse movimento, que sim, ele tem que existir a favor do aleitamento materno, mas entender que tem casos e casos de que a mãe não vai conseguir e que a gente precisa de respeitar. A gente precisa apoiar e a gente precisa também saber que na rede social tudo é lindo. Todo mundo está lá sorrindo, de cabelo arrumado, maquiado, mas no dia a dia, só quem sabe as dificuldades que está enfrentando é aquela própria mãe. O que eu vejo muito, às vezes, no consultório, é que na primeira consulta, às vezes o bebê não engordou adequadamente, às vezes essa mãe ainda está com dificuldades, então o que essa mãe precisa é de ajuda. Então, geralmente, a gente reorienta, pede para trabalhar mais um pouco a amamentação e retornar em uma semana, porque aí a gente tem uma visão real. Na maioria dos casos, nessa uma semana que a gente faz esse treinamento, essa intensificação, aumenta a produção de leite, a mãe fica mais segura, mais tranquila e o bebê engorda. Mas se acontecer de não der certo, ela pode amamentar e a gente orienta a dar o complemento no copinho, a fórmula adequada para a idade, o tempo que ela quiser. Hoje em dia a gente tem a relactação, que é ela no peito com uma sondinha, com apoio para o bebê sugar. O leite dela é a fórmula, a gente faz muito isso em mães que fizeram uma amoplastia redutora e que querem insistir. Então, eu acho assim, tudo é bom senso e acompanhamento. E confiar e ter um pediatra que vai te apoiar em todas as formas. A gente escuta muito falar em casos que usa esse termo, falar que o leite empedrou e aí a pessoa não conseguiu amamentar por causa disso. O que significa isso, exatamente? Quando o leite empedra, e literalmente empedra, que quando você palpa que a mama você sente muito de caroço, é porque tem muito leite que não saiu. Então, o que essa mãe precisa é de ajuda, massagem, ordenha, massagem, ordenha, massagem, ordenha, com alguém, com experiência. A gente tem o Banco de Leite Humano, que é um serviço público maravilhoso em muitas cidades, inclusive aqui em Juiz de Fora. E a gente tem pessoas que atuam em casa, como consultoras, doulas, técnicas, enfermeiras, que vão ajudar essa mãe a esvaziar a mama, a botar o bebê para mamar e a resolver esse problema. Porque se a gente não cuidar, pode virar uma mastite ou um abscesso. Aí sim, é ruim. E aproveitando, então, que você falou sobre essa dificuldade de pega, a gente recebeu uma pergunta da Gabriele, de Caeté, também de Minas Gerais, falando o seguinte, recém-nascido de cinco dias, com muita dificuldade para pegar o peito. O que fazer? É normal, né? É comum demais. Não se desespere. Você precisa de ajuda. Você precisa da sua rede de apoio com você. O que acontece? A apojadura, que é quando a sua mama fica lotada de leite, é a partir do terceiro dia de vida. E aí, muitas vezes, o peito fica muito cheio, o bebê não consegue pegar adequadamente. Procure o banco de leite ou veja alguém para ir na sua casa te ajudar. Você vai ver que com essa ajuda, vocês vão estabelecer a boa pega, a boa comunicação entre vocês dois e você vai amamentar. E o aleitamento cruzado, né? Que é quando uma mãe amamenta o bebê de outra pessoa, é proibido por trazer riscos aí de contaminação, mas para ajudar as mães que não podem amamentar ou que não produzem leite suficiente, ou, no caso do bebê que precise, existe o banco de leite materno, que você já falou. Então, quem que pode se beneficiar desse banco de leite? Quais são os critérios? Como que faz para conseguir esse auxílio? Na verdade, primeiro a gente precisa entender quem é mãe doadora. Toda mãe que é saudável, que não usa nenhum medicamento que possa atrapalhar ou interferir na amamentação. Sempre que o bebê dela está mamando, se está vazando leite, se está sobrando leite, se o bebê acaba de mamar e ela continua com a mamar cheia, ela pode ser uma mãe doadora. Ela tem que entrar em contato com o banco de leite, eles normalmente vão à casa dessa mãe uma vez por semana, orientam congelamento, orientam retirada, orientam tudo. E esse leite é pasteurizado, ou seja, não tem risco nenhum de passar nada para o bebê de doenças, de nada, e ele é enviado para as UTIs neonatais. Esse leite vai ser usado pelos prematuros, cujas mães ainda não têm uma quantidade suficiente ou emocionalmente abaladas, não tem condição de amamentar. Doutora Márcia, vou aproveitar o que a Mari falou na pergunta dela e que veio no meu caso, quando eu era criança, a minha madrinha, eu acabei mamando parte pela minha madrinha. E aí é o seguinte, eu queria saber, a gente até recebeu uma pergunta aqui falando sobre isso. Então, não é aconselhável uma pessoa que está tendo dificuldade, uma mãe que está tendo dificuldade, vai ver a dindinha da criança, está também tendo leite, não é aconselhável esse tipo de coisa que aconteceu no meu caso? É, eram as famosas amas de leite, né? Isso antigamente era muito comum, uma mãe não tinha leite, e aí a outra amamentava à vontade. Hoje em dia a gente pede para evitar, sim. Existem doenças que você pode ter, e eu não sei que você tem, e que podem ser passadas pelo leite. E no processo de pasteurização, esses vírus, eles morrem. A pasteurização, ela é feita em torno de 70 graus, e isso mata todos os vírus e bactérias, mas não perde a qualidade do leite. Então, quando essa pessoa tem leite sobrando, o ideal é que ela doe, sim. Não que faça a amamentação cruzada. Hoje em dia a gente pede para evitar. Sim, então se você é uma pessoa que está com dificuldade de amamentar, conhece alguém que está com leite sobrando, vamos fazer essa campanha aí, né? Vamos doar leite. Uma vira doadora, a outra vai lá e procura a ajuda do banco de leite, para resolver, conseguir ajudar. Todos os problemas. Exatamente. Inclusive aqui no Manhã Diversa, a gente já teve no quadro E aí Mamãe, uma matéria que foi visitar o banco de leite, conhecer o trabalho do banco de leite. Então o pessoal também pode conferir essa matéria, conhecer um pouco mais esse trabalho. E aí, chegamos aí então no momento do desmame, que também pode ser um momento muito complicado, tanto para as mães quanto para os bebês. E aí, nesses casos também existem uma série de truques, e talvez até crendices populares para tentar ajudar nesse processo, mas que nem sempre eles são muito saudáveis, né? Então eu queria saber, que dica que você dá para as mães que estão aí passando por esse processo de desmame para tornar esse processo mais tranquilo e mais humanizado? Eu sempre falo que o desmame, ele deve ser gradual e delicado. E quem define o momento do desmame é a mãe. Porque a criança aceita tudo o que a gente quiser. Se o teu bebê já brinca o dia inteiro, já toma outro leite, né? Que normalmente a partir de um ano, em algum momento a gente começa um outro leite para essa criança, que pode ser uma fórmula de boa qualidade, ou até o próprio leite de vaca comum. Se ele alimenta nos horários, se ele brinca o tempo todo, se ele já tem sinais de maturidade, muitas vezes ele está te dizendo que ele já está pronto para o desmame. E aquela criança que toda hora dá uma mamadinha, dá uma bicadinha, isso é mais um vínculo emocional. Então devagarinho a gente vai reduzindo o número de mamadas ao peito ao longo do dia. Eu falo que a cada um, dois meses, a gente pode ir tirando uma mamada. Isso é de uma forma tranquila, de uma forma delicada, sem agressão nem para a mãe, nem para o bebê. Até o momento que a mãe está pronta para o desmame. Porque a criança está pronta para o que a gente quiser. Eles aceitam tão bem. E eu converso muito isso no consultório. E quando as mães se definem, a criança aceita. Não precisa de boldo, não precisa de esparadrapo, não precisa desse monte de simpatia que o pessoal faz. É conversar e explicar. A criança é muito inteligente, gente. É isso aí. É uma troca e que essa troca seja positiva, tanto para a mãe quanto para o bebê. E eu gostaria de agradecer demais a sua participação, principalmente na semana do aleitamento materno. Então, muito importante a gente trazer esse tema aqui. E muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas e as dúvidas também do pessoal de casa. Muito obrigada. É sempre bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente vai para uma breve pausa aí para o nosso intervalo. Mais um próximo bloco. O chefe Arthur Veloso chega com o Bora Rangar. E hoje tem um prato típico para você. É o baião de dois. Você não vai perder, né? Daqui a pouquinho. E aí